E aí pessoal, bem-teleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalco.com. Eu estou bem, espero que vocês estejam também. Galera, hoje sem vinheta, sem edição, porque eu não poderia perder a chance e a oportunidade de dizer pra vocês o seguinte, estarei em São Paulo nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, lá onde, onde, onde? Na Livraria da Vida, da Vida, na Livraria da Vila, no Shopping Center Norte São Paulo. Galera, o seguinte, não vem comentar assim, nossa, por que tão longe da minha casa? Porque tem gente que já comentou, nossa, é do lado da minha casa. São Paulo é isso, gente. A gente tem acesso a essa livraria, vamos fazer uma noite de autógrafos, bater papo, enfim, tomar um café junto, lá nessa Livraria da Vila, do Shopping Center Norte. Começa a partir das 18 horas, beleza? E eu vou ficar lá até as 21 horas e 40 minutos aproximadamente. Então você tem tempo de passar por lá, comprar o livro Deus se Destrói Sonhos, eu já autografo. Se você já comprou, leva o seu, e aí você compra um outro lá pra dar de presente, já dá um presente autografado. E ó, eu não posso falar, mas o Doutrina e Devoção, eu sei que já tá circulando por aí em algumas livrarias. Já pensou se o Doutrina e Devoção já tá lá pra você comprar também? E aí, meu Deus do céu, então vai ser coisa linda, coisa maravilhosa. Tá, gente? Nessa quinta-feira agora, dia 28 de abril, a partir das 18 horas, lá na Livraria da Vila, do Shopping Center Norte. Espero vocês lá pra gente poder bater um papo, bater aquela foto e registrar esse momento. Muito obrigado por todo o carinho. É uma forma também de comemorar as 60 mil cópias vendidas do livro O Deus que Destrói Sonhos. Olha aqui, que coisa linda, né, mano? Que maravilha. Olha aqui, não dá pra ver nada, né? Mas tamo together, é nóis. Siga a gente lá nas redes sociais, no arroba Bibotalque, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso ministério. Gente, não tem vinheta, então vou direto aqui pro tema. Me perguntaram lá no Instagram, como vocês sabem, eu trago as melhores perguntas aqui para o YouTube. E uma pergunta que me fizeram é, Bibo, como ser original? Como buscar a originalidade se nós estamos lendo livros de outras pessoas? Ou como a pessoa disse aqui, é, como ser original consumindo ideias dos outros? Exemplo, lendo livros são ideias de outros. Bem, vamos lá. Eu respondi com carinho essa pergunta porque eu percebi que é uma dúvida sincera das pessoas. Bem, galera, fujam da originalidade doutrinária. Fujam de coisas novas. Doutrinariamente falando, galera, não tem mais nada de novo aí pra gente inventar, não. Ah, mas tu gosta da nova perspectiva de Paulo e ela é uma perspectiva que não tem nem 100 anos e tal, tal, tal. Gente, mas é uma corrente teológica? Ou melhor, é uma linha teológica? Não, pô, agora eu esqueci o que é NPP. Ela é uma forma de ler Paulo, por assim dizer, uma corrente hermenêutica, poderia classificar dessa maneira, uma perspectiva sobre a obra de Paulo que tá sendo testada, que tá sendo discutida por grandes nomes da teologia. Não é uma parada que um doido disse que recebeu revelação e tá por aí falando e tal. É uma parada nova, de certa forma, mas que não é nenhum doido que tá dizendo por aí que recebeu uma revelação. Não, é uma teoria, é uma perspectiva sobre Paulo que tem sido discutida pelos grandes nomes da teologia do mundo. Então, assim, quando eu quero dizer fuja de novidade doutrinária, é no sentido de que, dessa galera que tem revelações, que fica inventando coisas... Gente, eu tava vendo um vídeo agora, não vou citar nomes, mas é uma mulher, eu tenho muito respeito pelos idosos, mas, gente, cabelos brancos e idade não quer dizer sabedoria bíblica, tá bom? Assim, a gente tem que ter muito cuidado, muita gente tem que respeitar a história das pessoas, a caminhada, mas, infelizmente, tem pessoas de cabelos brancos falando, assim, umas paradas que não tem nada a ver. E, mano, assim, chega a ser meio inacreditável. Essa mulher tá numa conferência de mulheres, eu acho, e ela começa a falar sobre o nome do Brasil, porque o nome do Brasil era com Z, só depois que mudou pra S, mas é com Z. E quem mandou pra cá foi o Emmanuel, que mandou o filho, que veio com 12 caravelas. E Brasil, no hebraico, é isso, porque o nome do filho de Jacó... Gente, parece uma parada, assim, muito... Uou! Mas, gente, é uma alucinação teológica, uma alucinação linguística. Enfim, sabe? Enfim, não tô aqui pra falar daquele vídeo, ele daria um vídeo à parte, mas fujam de novidades, fujam de originalidade doutrinária. Nesse sentido, fujam, fujam. Sabe? Doutrinas ou novas perspectivas precisam ser testadas pela comunidade, pela academia, sabe? Então, assim, muita gente não concorda com a NPP, né? A nova perspectiva sobre Paulo. Mas você não pode dizer que é uma parada, ah, nada a ver isso aí. Não, pô, tem grandes nomes da teologia discutindo NPP, Enity Wright, Jimmy Dunn, Jimmy Dunn não mais, né? Mas, enfim, tantos outros nomes que... Tem até um livro da Thomas Nelson sobre esse tema. Peraí, aguenta aí, não tem edição esse livro. Aliás, a gente até fez um podcast sobre ele, tá? Aqui, ó, cinco perspectivas sobre Paulo, cinco pontos de vista, ó. Perspectiva sobre Paulo, cinco pontos de vista. Gente, livraço pra você entender um pouquinho essa discussão aí da perspectiva de Paulo e tal. Enfim, um livraço pra você entender. Tem podcast passando pela maioria. A gente fez um podcast e a gente abordou quase todas as perspectivas, tá? Acho que até o nome do episódio é Perspectiva de Paulo. Mas, gente, sabe essas paradas doutrinárias quando o cara fala e mistura com o hebraico? Porque Emmanuel significa... Porque Emmanuel no original é Immanuel. Im no inglês é dentro. Men é homem. El no hebraico é Deus. Deus dentro do homem. Já teve essa que é muito famosa, tá? O antigo e que de vez em quando a pessoa fala e tal. Mas, galera, então ele tá... Gente, como ser original lendo os outros? Pessoal, não busquem originalidade doutrinária. E é o seguinte. Suba no ombro de gigantes. E outra. Quando você vai montar uma pregação, obviamente que você primeiro vai ter o seu contato com o texto. Você vai ali se debruçar sobre o texto. Vai pensar o texto. Sabe? Você vai refletir. Você vai ler todo o contexto. Você tem uma perícope lá que você vai trabalhar? Leia o contexto. Se der, leia o livro todo. Entenda. Entenda a estrutura do livro. Onde aquele texto tá sendo encaixado. Então, você vai preparando a sua comida. Depois você vai pra comentários bíblicos. Ou você vai ler, vai pregar sobre algum tema. Sobre dinheiro. Então, você vai pegar algum livro do Tim Keller sobre os deuses do nosso tempo. Ou um livro do John Piper. Enfim. Ou você vai falar sobre idolatria. Aí vai pegar lá algum outro livro do J.K.B. Ou livro do Iago. Enfim. Aí você vai montar. E você vai construir. Ou seja, aquilo que você meio que começou cozinhando sozinho. Você vai trazendo outros ingredientes. Suba nos ombros de gigantes. O meu livro, gente. Tem uma pessoa que ela veio me xingar uma vez sobre o meu livro. Ah, Bíblio, tô decepcionado contigo e tal. Bem que falaram mesmo que a melhor coisa do teu livro são as citações e a tua conversa com outros teólogos. Caramba, ela achou que tava me xingando. Mano, é o maior elogio que ela poderia me dar. Ah, porque de fato o meu livro não tem novidade doutrinária. Eu dialogo e eu subo nos ombros dos gigantes. Agora, você pode buscar originalidade homilética. Você pode buscar originalidade na forma que você comunica aquilo que é antigo. Você pode buscar originalidade naquilo que é o óbvio. Ou seja, você busca originalidade na forma de expressar aquilo que é antigo. Aquilo que já está sendo testado e provado pela comunidade. Então, diga não à originalidade doutrinária e diga sim a uma originalidade homilética. Ou seja, na maneira de você comunicar aquilo. Por exemplo, as pessoas gostam muito do podcast que eu produzo e dizem que parte do gosto pelo podcast é, primeiro, os convidados maravilhosos que eu trago, que são realmente pessoas fora da curva. Aliás, eu gravei hoje um episódio, meus amigos, minhas amigas, Guilherme Nunes e Igor Miguel, falando sobre trindade no Antigo Testamento. É um material exclusivo para os alunos da Escola Bibotalque de Teologia e que eu estou pensando em até compartilhar com todos vocês. Vou pedir lá para os alunos se eu posso compartilhar com todos vocês, porque ou você se torna aluno da EBT, tá bom? Vou deixar o e-mail da EBT aqui, manda o e-mail para ver se o Bruno deixa vocês entrar ainda nessa turma. Enfim, gente, então assim, a primeira coisa do podcast é que eu gravo com as pessoas mais inteligentes e, enfim, cara, é um conteúdo maravilhoso. Segundo, as pessoas gostam do meu jeito de conduzir a conversa, a leveza que eu trago os temas, enfim. Aquilo que eu faço aqui no canal, eu faço também no podcast. Então, eu tenho essa minha originalidade. Agora, eu sou um arauto do óbvio. Quando eu vou pregar, né? Graças a Deus, minha agenda cheia para o ano todo, agenda agora só em 2023, o pessoal gosta da minha originalidade no comunicar, mas o que eu comunico não é nada original. Então, eu dialogo com Keller, eu dialogo com Piper, eu dialogo com Enity Wright, eu dialogo com os meus amigos, enfim. Troco muita ideia com eles, é isso? Então, você não deve buscar originalidade no conteúdo. Você deve buscar originalidade, buscar aí a sua voz, o seu rosto, a sua essência, na forma que você vai comunicar esse conteúdo. Aí sim, estude homilética, estude oratória, procure, existem fonaudiólogos. Fonaudiólogos, tá certo? A galera daqui, fono, fono, fono. É, fonaudiólogo, gente, deu um branco aqui. Cadê a edição? Corta essa parte de edição, tá? Busque, tem fonaudiólogos que trabalham com a questão da oratória, da comunicação. Isso aí, faça tudo que tiver ao seu alcance. Busque a sua voz, sabe? O seu jeito de comunicar. Agora, o conteúdo, dialogue com os melhores, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Espero você em São Paulo, dia 28, a partir das 18 horas, na Livraria da Vila, lá no Shopping Center Norte. Meu, duvido que eu acertei de primeira. Shopping Center Norte, Livraria da Vila. Yeah! Espero vocês. Tchau, tchau, galera. Ah, curta esse vídeo e tal, se inscreva no canal. Ajuda a gente a crescer aí, tá bom?